Música Olha a molecada do canal do Coruja A gente tá aqui na adrenalina Olha aquele que tá aqui A nova MXF Tão falada Não conhecia pessoalmente Aparentemente Bem feitinho Cara achei realmente Do caralho Escapamento meio diferentão Auto Lube YPVS Esse motor aqui é oriundo da Yamaha Antiga DT 230 Lanza Aí fizeram um projeto em cima do motor Colocaram aqui na MXF Como é bonito tudo novinho né meu Ó tem o IES Polizinho do Y Servinho Água do radiador Óleo Dois tempos Carburação queirinho Que delícia ver o bagulho novinho O painelzinho Partida elétrica Está no neutro E tá E tem bateria Acesso bem fácil ao radiador Claro que se a gente percebe alguns mínimos detalhes Mas por ser uma motoca de baixo custo Está bom pra caralho A inspeção traseira gasta também Como é bonito o bagulho Novinho né Marcador do óleo Espetáculo Regulagem do link traseira Tem tudo que Uma moto gringa tem Próxima vez vamos fazer um vídeo andando com ela Para a gente dar mais alguns detalhes Da maquininha Aí é esse aí polecadinho do canal do Coruja Eu fui procurado Há mais ou menos uns 20 dias O produto chegou rápido demais Por uma loja da China Para fazer uma parceria com o canal Aí me liberaram lá Alguns valores em dólares E pediram para mim escolher um produto E assim que chegasse o produto Fizesse a resenha desse produto Falasse a respeito E consequentemente colocasse o link Se acaso o produto fosse aprovado por mim Para a galera adquirir Então o que que rola Eu sempre quis ter aqueles óculos Modelo de snowboard Que não tem a borda Na moldura do óculos Na moldura da lente A lente direta assim Bem legal O estilo Só que aqui no Brasil Custa caro É R$ 480 R$ 500 R$ 600 Dependendo da marca Cara É sempre acima dos R$ 350 E tem alguns modelos Até desses que eu acho legal Que nem são tão bonitos Mas são caros Então eu entrei no site A pedido dessa pessoa Que entrou em contato comigo E escolhi lá dois modelos Super baratos Tá ligado Óculos de R$ 20 Daí Mixaria né Comparando com os óculos lá de fora Então eu vou abrir agora Se for um produto De primeiríssima qualidade Com certeza Eu vou indicar E vou colocar o link Aí na descrição Para a galera adquirir Vamos abrir É bonito hein Ó filho Puta que pariu É bonito hein É bonito o óculos hein meu Caramba mano Olha o naipe da parada Jamais iria imaginar Que um lance da China Podia ter uma qualidade dessa Coloca pertinho aqui Calma meu amor Óculos que não custa R$ 100 cada um Uma qualidade aí Desses óculos que eu falei De R$ 600, R$ 500 Que tem por aí Nas lojas Você gostou filho Sim É bonito Vamos colocar em você Para ver como é que fica então Uau Fica parecendo um astronauta De mármore Muito bom Quero ver Esse aqui é o azul Que é cor de homem né Azul que é cor de menino Né meu Calma 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 Aí deixa eu ver Deixa eu ver Pronto abre o olho agora Tá vendo tudo Curtiu Don't Tchau, tchau.